O DETRAN sempre marcando presença e claro, preservando as vidas e incentivando os condutores a dirigir com mais segurança, né Jones? Conta pra gente um pouquinho sobre a ação que está acontecendo aqui nessa primeira noite da Espoacre. Bom, a princípio é a primeira noite da Espoacre, né, e todas as noites o DETRAN estará presente tanto com a educação de trânsito, com a parte de engenharia de trânsito e com os agentes de trânsito para fazer a orientação aos condutores quanto às necessidades, seus deveres e suas obrigações, além de preservação da integridade física dos pedestres e a orientação do trânsito, né? E durante essas noites a Operação Lei Seca estará acontecendo em vários pontos da cidade? Exato, existem os pontos de fiscalização próximos ao parque e alguns bairros da cidade, né, visando tirar da via aqueles condutores que estejam com, tem utilizado bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de substância entorpecente. Olha só, e pras pessoas que estão em casa nos acompanhando agora, que ainda vêm nas outras noites da Espoacre, qual a dica que você deixa pra eles? A princípio pras noites da Espoacre nós vemos dois momentos, né? Esse período mais ou menos entre 8 horas e 10 horas da noite é o período de maior fluxo dos veículos se deslocando ao parque de exposições, né? Nesse período existe também um grande fluxo de pedestres, ônibus e próprios táxis, taxistas desembarcando passageiros na região do parque, né? A orientação é que os condutores devem prestar atenção, principalmente nas áreas de passagem de pedestres, e a orientação principal é que existem áreas de estacionamento que são proibidas. Os condutores devem estar atentos aos locais que vão deixar o seu veículo, e a orientação máxima é aquela, realmente se for participar da festa, for ingerir bíblia alcoólica, arranje um motorista ou retorne com outro meio de transporte pra casa.